Tudo o que acontece na nossa vida é porque nós permitimos. Fala, mestre! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um hashtag Burigato Responde, que é o quadro onde eu respondo as perguntas que vocês me enviam, certo? E pra me enviar perguntas é muito simples. Vai lá no Stories do meu Instagram, vai ter uma caixinha com o nome, hashtag Burigato Responde, e manda lá sua pergunta, né? Algumas eu respondo no próprio Stories, poucas eu seleciono e venho aqui responder, de forma mais aprofundada, e algumas não dá, porque são muitas, né? Bom, então manda lá e torça pra, enfim, né? Pra que a sua pergunta se encaixe nas melhores categorias aí, certo? Então, bom, participa lá no Instagram. Agora vamos lá, recebi essa pergunta aqui, respondi no Stories, mas resolvi me aprofundar um pouco sobre isso, né? Então, tudo o que acontece na nossa vida é porque a gente permitiu? Óbvio que não, beleza? Bom, vamos lá. Primeiro, se você me segue, acredito eu que você goste de se desenvolver. E se você gosta de se desenvolver, há uma grande probabilidade de você estudar, ler, ler texto e por aí vai, certo? Bom, claro, hora ou outra você vai se deparar exatamente com esse tipo de ferramenta, digamos assim, não é? Que é o quê? Assumir a responsabilidade, colocar aqui na tua vida o que acontece, porque de certa forma você permitiu, não é? E essas ferramentas, esses conceitos, obviamente tem extremo valor. Ontem mesmo eu estava ouvindo um podcast do Jordan Peterson sobre responsabilidade, né? E assim, de forma muito aprofundada e é uma forma que eu gosto de encarar a minha vida, certo? Mas vamos lá. O grande problema, ou o que pode acontecer de problema, é muitas vezes você estar numa situação muito ruim, né? Aí você lê determinada coisa e ao invés de aquilo te ajudar, aquilo te afundar ainda mais. Ou seja, você está na merda e ainda é por culpa sua, não é? Bom, então há a necessidade de fazer uma distinção aí. Bom, então vamos lá. Vamos desconstruir. Primeiro, tudo o que acontece na nossa vida é porque nós permitimos? Não. E aí, então o que você tem que fazer? Você tem que olhar para eventos controláveis e eventos não controláveis, certo? E a maioria deles, infelizmente, são não controláveis, né? Já já até vou falar sobre essa questão de exercer poder, e até porque se conecta com o mais poder, mais controle que eu falo no final dos vídeos. Tá? Mas bom, então muito do que acontece na nossa vida é incontrolável. Então, por exemplo, você não controla quem são os seus pais, você não controla onde você nasceu, você não controla como são os seus primeiros anos de vida, certo? Logo, muito, na verdade, da nossa vida acontece sem que a gente, de certa forma, permita, não é? Por exemplo, talvez a gente passe por um relacionamento tóxico, ruim, ou o que quer que seja, e a gente, de certa forma, não, vamos dizer assim, permitiu que essa pessoa entrasse na nossa vida. Talvez ela entrou, porque, por exemplo, ela fez parte da empresa que eu trabalho, ou ela era da minha sala na época que eu estudava, sacou? Então, veja bem, há eventos controláveis e há eventos não controláveis, não é? Como, por exemplo, agora vamos pegar um evento controlável, poxa, a violência existe, eu sei que há criminalidade em certo bairro, poxa, eu não vou andar duas horas da manhã naquele bairro, porque eu estou, obviamente, me colocando numa situação de risco. Então, se eu for assaltado, não é algo especificamente controlável, mas é claro que a minha atitude controlável fez com que eu ficasse mais vulnerável àquilo, né? Então, bom, eu acho que ficou claro, é uma coisa bem particular, e você vai ter que olhar para a situação e entender qual parte, e muitas vezes um evento X, vão ter partes controláveis e partes não controláveis, né? Mas é muito importante que você consiga fazer essa desconstrução, tá? De acordo com o que aconteceu na tua vida, beleza. Próximo passo, que aí também entra na questão da autoajuda, né? Eu falo muito isso, você já deve ter lido várias vezes no lugar, que é o seguinte, não controlamos o que acontece com a gente, mas controlamos como reagimos ao que acontece com a gente. É, bom, sim e não. Bom, vamos lá. Primeiro, nós somos, de forma simples falando, uma sopa química, beleza? Quanto mais eu estudo, mais eu percebo que tem coisas assim, fantásticas e dificílimas em nós, né? Somos, acredito eu, a criatura mais complexa que existe no planeta Terra, vai, vamos colocar assim. Bom, dito isso, é claro que não haverá a possibilidade, independentemente do seu treinamento, certo? De que você controle a sua reação 100% das vezes em tudo que acontecer na tua vida, não é? Só que, de certa forma, de um ponto de vista um pouco mais inocente, imaturo e tudo mais, você lê aquilo, aí você fala, puta, então eu preciso ser eu que controle. Então, sei lá, se eu me descontrolei, a culpa é minha, então, aí talvez, como eu disse, você pode assumir uma responsabilidade legal, importante, interessante, mas também você pode se penalizar. Puta merda, toda vez eu fico bravo, eu fico triste, eu fico não sei o que lá e blá, blá, blá. E aí, com isso, o que acontece? Você vai lá e simplesmente se perde e aí ainda cria um ciclo de feedback positivo, certo? Que é o que? Algo acontece, aí eu me chateio, aí eu me chateio ainda mais por ter me chateado, e aí por eu me chatear, fico ainda mais chateado, e aí eu vou perpetuando aqueles resultados, e fico ainda mais chateado, e eu acho que já deu pra entender, né? Então, veja bem, dá pra controlar como nós reagimos a tudo que acontece na nossa vida? É claro que não, certo? É óbvio que não. Inclusive até... Bom... Inclusive até, pra que você entenda mais como fazer isso, tem uma aula que ela é paga do meu portal Poder Social, mas que neste momento está disponível gratuitamente no meu canal, certo? Não sei por quanto tempo ficará, então aproveite enquanto ela está no ar. Vou deixar nos cards ou aqui na descrição, que é o como se conectar e lidar com as nossas emoções. Nessa aula, uma das aulas até o momento mais aprofundadas que eu dei sobre o tema, você vai entender melhor essa questão do reagir e do não reagir, certo? Então assista essa aula, beleza? Bom, continuando então, claro que nós não vamos conseguir reagir ou controlar a nossa reação perante a tudo que acontece, não é? Tanto até que eu lembro que eu estava lendo um livro, eu não lembro qual, porque eu já li tantos de sobremeditação, né? E eu lembro de um exemplo que a pessoa deu, que o monge foi lá e ficou anos, mas eu acho que foi uma metáfora, né? Ficou anos lá na montanha e tudo mais, e aí ele desceu e aí quando não, ele estava andando pela rua, pisaram no pé dele, ele reagiu de forma muito, tipo, empurrou a pessoa e tal, né? Foi muito instintivo, o que ele fez? Ele imediatamente voltou para continuar treinando até que ele conseguisse fazer, enfim, esse controle surreal das emoções. Bom, é uma coisa, é um assunto bem complexo e por aí vai, mas não vai ser meu objetivo aqui, né? Mas é interessante, vamos dizer assim, que nós estamos o tempo inteiro constantemente buscando isso, não é? E isso sim, é claro que a gente pode melhorar, eu melhorei infinitamente em relação a isso na minha vida, e é claro que todos nós devemos procurar isso. Então, inclusive, assista essa aula, né? Agora, então, para matar a jogada, qual que é o ponto fundamental, então? Não controlamos o que acontece, não controlamos como reagimos imediatamente a algo, mas, e aí é o ponto fundamental que eu observo, controlamos como conduzimos certas situações na nossa vida. Então, veja bem, algo que aconteceu e eu não tive controle, beleza? Eu reagi de forma muito, sei lá, exagerada, tá, não tive controle, sou uma sopa química de emoções e tal, e aí, querendo ou não, pá, estourei, beleza? Agora, agora, se você não se recompõe, e se você conduz de forma extremamente prejudicial, aí sim, eu já coloco como algo que você precisa, sim, observar, olhar e melhorar, certo? Porque muitas vezes, e é claro, isso aqui é muito contextual, o que eu quero dizer? É você que vai decidir, né? Não adianta comentar falando, ah, mas o meu caso é mais difícil. Então, tá bom, azar o seu e vá lá e resolva, porque não tem o que a gente fazer, certo? Porque tem gente que fala isso e é mentira, e tem gente que fala isso e é verdade. Então, você vai ter que lidar e buscar ajuda da sua família e tudo mais, mas é muito importante, e é algo que eu coloco aqui, e, de certa forma, estou colocando, sim, de uma forma mais intensa, que é pra você entender, que, veja bem, vou usar a seguinte questão. Uma vez eu vi uma entrevista magnífica do Robert Greene. E aí, eu não me lembro exatamente qual foi a pergunta, mas ele perguntou mais ou menos sobre a dinâmica do poder. E a explicação do Robert Greene até hoje me impacta muito, que é o seguinte, ele falou, olha, 95% do que acontece na nossa vida, a gente não consegue controlar, como eu expliquei aqui agora, certo? São incontroláveis, as simplesmente acontecem e a gente precisa lidar, né? Então, qual que é o ponto fundamental? Vamos colocar assim, então, 5% é o que a gente consegue controlar, né? Aí ele falou o seguinte, o objetivo com as 48 leis do poder, com todo o trabalho que ele executa, é pegar essa margem de 5%, né? Até, não é, claro, não é cravada, tá? Essa porcentagem, é você expandir aquilo, beleza? Então, é você expandir para 6, 7, aí ele até fala, né, chegar em uns 10, 12%, né? E como que funciona? Como que funciona essa expansão? É você, de fato, assumir o controle e as rédeas do que está acontecendo ali e buscar alguma forma de evoluir. Então, por exemplo, seja assistindo meus vídeos e aplicando, certo? Seja entrando para os meus treinamentos, seja fazendo qualquer outro tipo de orientação e por aí vai, né? Ou seja, é você olhar para aquela parte da tua vida, ver que aquilo está uma droga, porque aquilo aconteceu e, infelizmente, você foi a vítima do acaso. Aí você reagiu mal e, de certa forma, é compreensível, porque tem coisas na nossa vida que a gente, de fato, desaba e isso acontece comigo, vai acontecer e tudo mais. Mas chega um momento que você tem que bater o olho e falar, peraí, ou eu permaneço nessa situação, ou eu faço algo para mudar. Ah, e fim de papo, e você precisa se colocar nesse sentido. Porque, veja, bom, é que... Não, eu vou manter a explicação nisso daí. Poderia me aprofundar pegando outros exemplos, mas aí a gente entraria numa questão um pouco mais, enfim, mais pessoal e eu não quero fazer isso agora. Então, assim, entenda uma coisa fundamental, tá? Eu, na minha vida, pessoalmente, eu, na minha vida, vendo pessoas, inclusive muito próximas de mim, já passei por situações e já vi situações onde aconteceram coisas que pareciam ser insuperáveis, mas que a determinação fez uma diferença tão brutal que pareceu para quem estava fora que aquilo foi fácil. E não foi. E não foi. Mas, em determinado momento, você precisa tomar essa decisão. E veja bem, você tem N possibilidades, principalmente hoje no Mundo Conectado, de buscar formas de se fortalecer no que você estiver passando. Mas isso se conecta muito com o que eu até postei hoje no meu Instagram, que é a seguinte frase, muitas pessoas querem a mudança, muitas pessoas querem o resultado da mudança e não a mudança. Então, veja bem, talvez você que me mandou a pergunta, talvez você que está assistindo esse vídeo, ou quer que seja, olha para a tua vida e fala, ah, mas no meu caso é mais difícil, ah, mas não sei o que lá, mas não sei o que lá. E tudo isso é muito relativo. Porque uns vencem batalhas muito mais difíceis que outros, certo? E quem que vai lá e crava que aquilo é mais fácil, são mais difíceis. Isso é muito variável. Não é ali que você tem que medir. É você olhar para si, entender o que está acontecendo com você, e achar força, e buscar orientação, ferramentas e apoio para fazer aquela parada de fato acontecer. Ou desistir. O que não é para ser uma opção. Principalmente hoje, que a gente está muito lá, querendo que todo mundo se dê a pena de nós. E aí a gente começa a confundir a coisa, que é querer a mudança, querer o resultado da mudança, mas não querer o processo que faz você mudar. Então, como eu disse aqui, o que você controla? Você controla como você conduz. E aqui, mais uma vez, talvez você não tenha forças imediatas para conduzir de forma mais positiva aquilo, certo? Mas você tem sim a possibilidade, deve buscar apoio de familiares, de amigos, de pessoas próximas, de orientadores. Como por exemplo, quantas vezes eu estava mal, e por exemplo, eu fiz um curso X, ou eu li um livro X, ou eu tive uma conversa com um amigo, e tudo mais. E ainda, o meu trabalho é baseado nisso. Vocês sabem, quem me conhece há mais tempo, sabe, o meu trabalho é baseado justamente no quê? Eu não quero que a maioria das pessoas passe, porque muito do que eu passei. Certo? E aí com isso, aquilo me gerou uma força. Que hoje, eu sou apaixonado pelo que eu faço, e apaixonado, inclusive, por compartilhar isso com vocês, e ver que muitos de vocês, tem grandes resultados, a partir do que eu ensino. Seja nos meus treinamentos, seja nas plataformas gratuitas. Mas principalmente nos treinamentos, porque eu recebo mensagens assim, que eu falo, caraca, cara, que muitas vezes eu faço uma aula, e eu nem sei, nem saberia, que aquilo teria um impacto na vida daquela pessoa, e teve. Sacou? Então, veja bem, eu poderia muito bem, em certos momentos difíceis da minha vida, ter conduzido de forma péssima aquilo. E conduzi, várias vezes eu conduzi, mas quando eu percebi que a coisa estava extremamente errada, eu fui lá, e achei a força do além, e inclusive, isso muito inspirado pela minha mãe, que me dá o maior exemplo disso, e que juntos passamos, por cada coisa inimaginável, que a gente nunca achou que fosse superar, superamos, certo? E nós ali, tá? Então, bom, acabei até esbarrando na questão que eu não queria, mas, de qualquer forma, é isso que eu quero que vocês entendam, tá? vão acontecer coisas difíceis. Você vai reagir de forma errada, e isso vai acontecer. Ler algo numa página de livro de autoajuda é diferente de lidar com aquilo na situação real, totalmente diferente. Mas meu objetivo aqui, inclusive, é fazer você lembrar de quem talvez você seja, de quem talvez você queira ser, e principalmente, entenda, não busque dó, busque apoio, já falei disso em vídeos anteriores, certo? E principalmente, hoje, no mundo conectado, é praticamente indesculpável, você não buscar uma forma de melhorar a tua vida. Agora, se você quer o resultado da mudança, e não a mudança, você se ferrou, porque você não vai conseguir, certo? Por quê? Porque exige esforço. Hoje mesmo, né, que eu postei essa frase, postei lá no meu Telegram, um áudio falando sobre isso. Então, agora, tá com você. Tudo que acontece na sua vida é porque você permitiu? Não. Mas como você conduz, principalmente depois de um certo tempo, sim, é como eu resolvo conduzir minha vida. E você, vai conduzir sua vida assim, ou não? Vai deixar, como o próprio Robert Greene disse, mas, ao invés de aumentar a porcentagem de condições, controle que você tem, que é se preparando, estudando, e se fortalecendo, você vai diminuir a chance do que você controla. Deixa nos comentários, vou adorar saber. Como eu sempre digo, mais poder é mais controle. Grande abraço, e até a próxima aula.